. 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 Eu fico olhando se não tem trap, nem existe mais no jogo, essa bosta. Tá do lado de fora. Tá aqui em cima de nós, em cima de nós. Bem em cima, viado. Matei. Tem outro? Ali. Bem embaixo. Como é que desce no seu merda? Tem outro cara vindo. Tem outro cara vindo. Meu chupinho. Respira aí, já tá sem ar carai. Sobe, 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 sobe. Vai de carai. Caiu aí, caiu aí. Nunca não. Tá aqui, tava aqui. Deitei um. Onde? Tá aqui. Caralho, eu não tô vendo porra nenhuma. Matei dois, filho. E ele tá na bossa. Alguém avisa ele que nós foi os últimos que sobrou de título de tower? Caralho. O cara é simplesmente morrivel, vei. O cara é que lança granades. Iiii. Ouviu, né? Palhaço. Faz ele. Embaixo aqui, ó. Ah, me dá uma killzinha, filho da puta. Puxei pra cima. Miado. Sem killzinha. Cê gasta eles. Simplesmente... Rompido, filho. Cadê o merda? Comigo. Um tiro ele morto, esse merda. Boa. Morto. Vou cair no topo desse prédio aqui. Eles tão aqui embaixo. Tô atrás de você. É você? Tá aqui comigo. Deitei. Cadê a amizade dele? Pede de nós. Tô aqui. Boa! 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 Boa!